Os bancos estão centrando o negócio no cliente, isso foi uma constatação do SEAB. Ano que vem tem lei geral de proteção de dados pessoais, o que muda na oferta de serviços uma regulamentação? Bom, os desafios que a lei geral de proteção de dados trazem, para as empresas em geral, mas em particular para as instituições financeiras, é a de quebrar os silos que existem dentro das organizações, porque é muito comum da gente, por conta do investimento histórico em tecnologia, ter ao longo do tempo gerado algumas estruturas isoladas dentro da organização. Isso tem funcionado cada vez de uma forma mais integrada, se buscando omnicanalidade, esse tipo de coisa, mas, intrinsecamente, ainda existem muitos silos. E o desafio que a LGPD traz é que, no momento em que ela exige uma maior visibilidade e controle dos dados, ela vai exigir, vai ser mais uma força, além da omnicanalidade, da melhor experiência do cliente, vai ser mais uma força levando as instituições a ter que quebrar esses silos e tratar os dados de uma forma homogênea dentro da organização, de ponta a ponta, sabendo que dados que são coletados, por que que eles são coletados, onde que eles estão, que controles de segurança existem ao redor dele e, no fim do dia, que riscos eles representam para o negócio. Acho que, principalmente, esse vai ser um impacto. Com relação aos prestadores de serviço, se os bancos estão mudando, se os clientes estão demandando, como que os prestadores de serviço funcionam nessa nova realidade? Quer dizer, como é que também os prestadores se adequam à realidade da lei de dados pessoais? Bom, os prestadores de serviço, sejam no papel de controladores ou mesmo de operadores, no caso de instituições financeiras, eles precisam reformular muita coisa. Talvez a exceção seja algumas companhias multinacionais, como a Capgemini, por exemplo, que a gente já traz, por conta de GDPR, isso internalizado dentro dos nossos processos, nossas práticas. Mas, talvez, uma empresa com esse perfil tenha o desafio de uma forma muito mais suave, mais uma questão de fazer algum outro ajuste em função de LGPD, especificamente. Mas os provedores que não passaram por isso ainda e vão ter, digamos, essa novidade, e têm esse desafio ao longo do ano, vão ter que se reinventar bastante também para garantir que, seja contratualmente ou seja operacionalmente, seja do ponto de vista de segurança, proteção dos dados, eles atendam a todos os requerimentos que a lei apresenta. Segurança da informação ganha mais espaço ainda com a lei geral de dados pessoais? Com certeza. A gente pode considerar que, de uma forma geral, muitas organizações e profissionais de segurança que vinham investindo menos em termos de segurança, por falta, talvez, de um grande compelling event, de um grande motivador de mercado, agora eles vão ter que fazer isso, porque agora tem uma penalidade, tem uma multa muito mais clara. Claro que a gente não gosta de olhar a LGPD só por esse lado de ser uma lei, a gente também gosta de pensar nela como uma grande oportunidade para as empresas se reinventarem e melhorar até a questão de transformação digital, melhorar talvez até a sua própria imagem, a questão de ter responsabilidade com os dados dos clientes, gerar confiança, gerar transparência, mas é inegável que a questão da penalidade, da sanção administrativa, da multa, ela é forte e ela acaba sendo um fator importante para que as empresas agora avaliem seu nível de maturidade, entendam onde precisam melhorar e, de fato, fazem um investimento para garantir que vão estar minimamente atendendo os requerimentos que a lei apresenta.